Música Isso aí pessoal, essa é a segunda parte aqui da filha do gado de Ana Fischler Marcando pra vocês ver o preço do gado aí, garroteira bacana aqui do seu amigo Ronieri E aí Ronieri, como é que tá as coisas aí? Tá tudo bom meu patrão Isso aí, ô Ronieri, essa garroteira aqui é, quanto não? Faz a partir de mil contas aqui, eu dei todo preço Sumindo de mil É, a partir de mil E esse maior? É a loja mais barata, esse pior aqui, bom de raça Olha, se quiser foi para a vaca de leite, a vaca de leite é aqui, ó Olha pra aí Esse vaca de leite foi bom Esse aqui é quanto Ronieri? Esse aqui é 3,200 3,200 né? Quantas roupas dão Ronieri, garrote? Aqui foi uns 15,16, arrotei por aí 15,16, arrotei por aí E aquela parinha lá? Parinha 6,500 6,500, manso de carro? É, só de caminhão Só, mas só de caminhão, né? Como que fala a verdade aqui é Ronieri? Isso aí, Ronieri Se eu mentir é pouquinho, não é muito não? Pouquinho, né Ronieri? Isso aí, Ronieri Isso aí, Ronieri Mas só de caminhão, muito bem Isso aí, Ronieri Isso aí, Ronieri E aí, meu patrão, tudo bom? Na hora E esse carro preto? Quanto? 2,000, né? Tem o preço de vender E essa garrotinha? 1,200 Olha aí, velho Essa garrotinha bacana aí Viva aí, ó Muito bem, meu patrão Esse cavalo pra ver também, o cavalo? Ele também Qual preço dele? 3,500 3,500 um cavalo Baixeiro Baixeiro Olha pra aí Muito bem, meu patrão E tem uma conversinha ainda, né? Muito bem Você é homem do negócio Valeu, obrigado e boa feira, viu? Valeu É isso aí, pessoal Essa é a segunda parte aqui da feira do gado de Ana Feira Eu curto o vídeo e compartilho com os amigos aí Tudo bom? E aí, Fernando Primeira mesmo, hein? Não, bora Olha pra aí Todos os machos aqui? Não, todos os fêmeos Só tem machos aí E é? Fecho com muita manga Tá com as enterias, né? Olha Olha pra aí Tudo aí é 1,400 um pela outra 1,400 Essa é o quê? É Indie Brasil, essa? É Indie Brasil Essas garrotas vermelhas? É Olha pra aí 1,400 um pela outra É oito delas ou é nove? Tem uma vendida Tem oito Oito, né? Muito bem, meu patrão Fica do bacana aí Nessa amiga Cicinho Olha Deixa o contato pessoal 98226935 Vai querer só ligar e tem o preço, né? Uma conversa boa Muito bem Valeu, obrigado Boa oferecida Isso aí, poca Mais garroteiro bacana aqui Da sua amiga O Paulo Ricão Aqui pra aí, ó Ó A rota com o crescedor Olha pra aí, ó Tá vendo aí, ó Ó É um luxo, viu? Ô Paulo, tem quanto aqui, Paulo? Aí tem nove Nove, né? É E aí pra aí Ó, Paulo, esse tipo de nove pra vender por quanto? A mil e cinquenta aí A mil e cinquenta? No caso da nove e quinhenta É Nove e quinhenta? É, quatro e cinquenta Quatro e cinquenta, né? Isso aí É pra enricada a primeira compadre, né, Paulo? Não é Cheia a fazenda, né, não? É Tio bem, meu patrão Fazer um Garroteiro bacana mesmo Vim pra aí, ó Ó, Paulo, lá tem o que lá? Do outro lado Lá tem a Albezerra A Albezerra Vou dar uma passadinha lá pra mostrar o pessoal, viu? Ó, Paulo, a máquina tem o precinho aqui, não tem? Tem, tem, tem Isso aí Pessoal, aqui é o outro loto assim aqui do nosso amigo Paulo Ricardo, viu? Que é umas garrotas As garrotinhas bacanas, viu? Pra aí, ó Ó Essa pintadinha aqui, ó E aí, meu patrão, tudo bom? Primeiro mesmo Oi É quantas cemezinha aqui? É, é, quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove 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 garrota É nove, três, seis, é útil Útil É útil, não é útil É É, oito Oito pra vender a mil e quatrocentos A mil e quatrocentos Pedindo Pedindo E aí, pessoal Tá rendendo aí, ó A melórezinha no meio aí, ó Tenta pintadinha aqui, ó Aqui, fazer uma vaquinha bacana aqui, pessoal, ó No meio da toda, ó Dá uma vaquinha de leite bacana mesmo, viu? E aí, ó Aqui tem uma Uma saída aqui, pessoal Dá duas vacas bacanas, viu? Essa daqui, ó Duas garroquinhas holandesas, ó As duas vacas bacanas Ou pra tirar aqui, pra tirar 1.450, né? Muito bem, meu patrão Bora, bora, filha, mais nem o preto, ó Tô caralhando a outra 1.450 aí, ó Isso aí 1.450 aí, que eu sei que nem ele tá com valor Ó, olha a rota aí, ó Boa, de peito é ela, sim Ó É, que ela tem a boca Boa Olha a outra, ó Parece que ela tem a ser gíria, mole É Fia, 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 fia a boca, né? Olha Olha, olha o balaná, sabe dizer, olha Boa Olha a perna, rapaz Olha a perna Olha, 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 é isso É boa, é boa, é boa Não tem como dar errado não, né? É boa, nada Boa Olha pra ele A tua joga bacana, pessoal, viu? Vai ficar apontado aí Nesse amigo Paulo Ricaré, pessoal Se você tem que ter essa dica desse gado aí Vocês ligam pra ele aí, viu? Tanto tem esse lote de garrota Como tem um lote de garrotinho Que a gente mostrou primeiro lá, certo? É só ligar que tem um preço, viu? É isso aí, pessoal Chegando aqui, ó No curral grande aqui, ó Mostrar aqui o preço dessas pareiras Aqui pra vocês Ficarem formados, viu? O preço É só vocês olhem aí O movimento da filha aqui, ó Vem pra aí, ó É a filha do gado aqui de Cana Ficha, né? Se vocês estão chegando no canal Sejam todos bem-vindos Se inscrevam no canal Quem não é inscrito, pessoal Pra nos acompanhar toda semana, certo? Carroca bacana aqui Dançando com o Cícero Zarias Olha Enraçadozinho aqui na moda, viu? Cícero Tudo bom, Cícero? Primeiro O preço aqui é quanto? É 3,500 3,500, né? É Só se isso aqui já lhe também é do senhor, não? É 3,000 3,000 Só isso, só, né? 3,000 real, pessoal 3,000 é o que isso aqui? Muito bem É um reportorzinho bacana, pessoal, olha 3,000 real Uma menina dele aí, ó Botinha pequena, grossa Tendo aí, ó Nosso amigo Cícero Zarias Seu Cícero, valeu Cícero, obrigado Boa feira pro senhor, viu? É teu aqui, gente, boa É não, né? Qual presteu aqui, né? 2,200 2,200 Olha pra aí 2,200 reais aqui, ó Primeira Qual presteu aqui, gente, boa? 1,100 1,100 1,100 É uma garroquinha? É, uma franguinha, né? Uma frangotinha, né? Isso aí Essa outra merda do senhor? Era Isso aí Essa garroquinha é quanto, hein? É tua aquela garroquinha? É O valor dela? 1,500 1,500 reais, pessoal, aí Garroquinha bacana mesmo, viu? Bichichazinha aí, ó Aqui, velho Valeu, gente, obrigado Boa feira O que é essa parede de boi? E aí, meu patrão Tudo bom? Tudo bom O preço aqui é quanto? Esse aqui é 1,100 1,100, né? É o bezerro solteiro Aquele lá, 1,900 Que já foi vendido já 1,900 foi a paria? É Isso aí Vendido já, viu? Foi vendido, não foi? Muito bem E essa paria grande aqui É do Verão, né? É, não Os caras estão cobrando 6,700 6,700 6,700 É Cobrando, né? Masticar, pessoal Olha aí, ó Vai vendo aí, ó Bruxo Olha aí, pessoal Garrota crescedor, viu? Olha aí, ó Tem duas ali, o homem tá vendendo Eu já liguei aqui na loja O que é essa loja aqui? Boa, na loja tá boa Tá boa? Tá boa mesmo? 3,7800 3,8800 2,8800 2,8800 2,8 4,8800 2,2 maior, amarelo 2,2 maior, amarelo E os outros 2 boiam lá 5,2 do vento 2,2 preto 5,2 do vento 5,2 do vento 5,2 do vento Pra queimar mesmo, hein, Galego? Na garrafa Queimar o estoque, hein? Queimar o estoque hoje Isso aí E aqui de letra também, lá 2,8700 2,7100 Olha, peraí 3,7100 Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó Primeiro é primeiro É Valeu, tem algum manso de carro aqui Esse pequeno não? Só os dois lá Só aqui de olho, né? Só Muito bem, Galego Junto e misturado Deixa o contato, pessoal Não tem não Não tem não, né? Não tem não É isso aí, Galego Valeu Um abraço E aí, Galego Só um gado bacana aqui de sozinha Ô, sozinha É todos os garrotas aqui, hein? É, tudo é garrota Todos garrotas, hein? Ô, sozinha Esses garrotas Tá na média de quantos arrobas, né? Olha Isso tem uma média de... Guava arrobas E eu vendo A mil e setecentos reais Com nove arrobas, pessoal Tá vendo aí o preço? Gado bacana mesmo, viu? A roteira boa de... De coxo aqui pra ir, ó Tá vendo aí, ó? Muito bem, sozinha O senhor deixa o contato Ou só na feira? Não, pode botar o contato 996-88-54-19 E vender é só ligar, né, sim? É só ligar pra mim Isso aí Se eu não vender, tá em casa Isso aí, sozinha E só vender, só tem mais Tem mais, né? É Sozinha, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Ô, Rogério, aqui é só parei, hein? Só que tem duas roteiras Aquele lá e do lado Esse ali, né? Esse rocheado Quanto é ele? O outro é aquele maior lá O maior lá é quanto? Dois contos Dois contos, né? Olha, pra aí, pessoal Gado bacana aí Nosso amigo Rogério Ô, Rogério, e essas parei É quanto? Três setecentos E três e duzentos Três setecentos é o maior? É E esse aqui? Esse aqui, né? Três setecentos Três setecentos E o outro três e duzentos É, velho Primeiro de luxo Vai Essa vai ficar o contrato aí Do nosso amigo Rogério Vocês vêm direitos, pessoal Vocês ligam pra ele aí, viu? Eu queria essas parei aí, ó E aí, ó Pessoal, um gado bacana aqui Tem nosso amigo Léo Vê pra aí, ó Gado Gado bacana As garrotinhas fibra aí, ó Garrota aí, raçada aí De Brasil Vê aí, ó Vai vendo aí, ó Carrega Doito a cabra 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 Tudo o gás da mil E setecentos E setecentos Olha aí a quanto aqui tá roubando A quanto? A 1.700 Isso aí Primeira, primeira Só o luxo, viu Aí pessoal, pra enfeitar a fazenda aí, viu Quebra aí, ó Bacana mesmo É isso aí pessoal Só aí mostrando qual fez aí o preço das paredinhas aí, ó Olha aí, ó E vou finalizando pessoal o vídeo aqui Agradecção a vocês aí por estar sempre acompanhando, beleza Fica com Deus e até a próxima, mas se Deus quiser, certo Um minuto no chão Um minuto no chão